E aí gente, aqui é o Matizano e é o seguinte, como a nossa quarentena vai acabar no dia 31 de maio, então, se quer que esta quarentena acabe no dia 31 de maio, faz o seguinte, fique em casa, se não puder ficar em casa, em caso de trabalho ou alguma coisa importante, lave sempre as mãos com bastante sabão e passe muito álcool gel, isso ajudará muito. E se sair de algum estabelecimento, trabalho ou sair de casa, evite aglomerações e se cuida. Se fizer tudo direitinho, passará bem e acabará com essa loucura, senão... E aí E aí E aí E aí E aí